12 Intes Brasil sempre trazendo coisa boa pra vocês, hoje trazendo aqui um clássico do charme, Eterno, o nome da música é Stay, essa aqui, quem curte baile charme, já dançou muito, curte aí hein! Disponível no site da 12 Intes Brasil, acessa lá, www.12intesbrasil.com Transcrição e Legendas por Quintena Coelho